E essas pessoas que estão despertando, estão vibrando em faixas similares, e elas estão dando sustentação à gaia pra fazer essa transição. Aí a gente diz assim, ah, mas tem muita gente que não tá. Sim, mas você já pensou que a energia densa, a frequência densa, ela é muito mais pesada do que a sutil? Então, pra compensar uma energia densa, a gente não precisa da mesma quantidade, não precisa ser 50-50. É isso? Hoje a gente tá com quase 30, né? E a gente tá sustentando, porque a gente precisa ter essa consciência e mantermos a nossa frequência alta. Como que a gente mantém nossa frequência alta? Em estados de paz, de gratidão, de harmonia, de felicidade, de amorosidade, de gentileza, de compaixão. É dessa forma. É vibrando isso no nosso coração.